Então, pessoal, como prometi, a gente prometeu estar aqui, o nosso vaso, olha só que lindo que ficou, e esse vaso você pode estar usando ele para colocar uma rosinha do deserto, ou até mesmo as suas 11 horas, ou até mesmo um cacto, ele é uma plantinha um pouco grande, eu usei aquele molde ali, fiz um pouquinho diferente aqui na parte do fundo, mas valeu a pena porque ele ficou lindo, né? Então, se vocês gostaram, a gente pede que vocês aí se inscrevam no nosso canal, carrega os vasos de cimento, deixa o joinha, aperte aí o sino para você não perder nenhuma novidade, e a gente promete para vocês, que sempre a gente vai estar trazendo, né? Então, a gente mostrou a parte que a gente compactou, que a gente tirou a forma dele, né? E tá aí o nosso vaso, lindo, maravilhoso, quando a gente desenformar aqui e pintar, vocês vão verem que lindo vai ficar, né? Eu quis fazer os pés aí numa forma de um laço, né? Então, eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostado também. Então, não se esqueçam, né? De deixar seu joinha aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo, que foi usado, como foi feito, né? A gente mostrou o passo a passo, mas vamos deixar aí, tá? E que vocês possam seguir a gente também no Instagram, ao Mifacundes, tudo junto, e se inscreva aí no nosso canal, dê aquela força, né? Para o nosso canal, para que a gente possa estar continuando, fazendo aí, né? Os vasos para vocês estarem observando e aprendendo junto com a gente, tá bom? Então, nosso, muito obrigada, que todos tenham aí uma boa noite, e a gente agradece muito, tá? Então, tá aqui, olha o vaso, ficou lindo, maravilhoso, né? O que vocês possam estar aí, tratando a fazer, no lado de vocês, tá bom? Obrigada, a gente agradece muito, esperamos que vocês consigam fazer, porque é bem simples, né? Qualquer vasilhinho que você tiver em casa, esse aqui foi uma forrinha, em um vasinho, que a gente tinha em casa mesmo, e usamos para esse objetivo, para estar fazendo um modelinho, outro vaso. A gente deu um remodelado nele, usamos o gabarito, mas ficou lindo, tá bom? Obrigada, até mais, e até o próximo vídeo. Tchau.